A Lua A Lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a Lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A Lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a Lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim E essa aqui é a Sucesso Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Oh, 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 oh Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você Dói Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Pra somar Que se você quiser voltar, pra somar como um mais um, é dois Quero uma máquina do tempo, relembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Enquanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de ala me abridor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de ala me abridor de lado Valia nada Só batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de ala me abridor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de ala me abridor de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Antes de tu impostar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu impostar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Gosta que não quer meu beijo Senhorita 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 Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você senhorita Me escuta por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Milhosa senhorita Milhosa senhorita Abraça o coração Eu sei que eu errei Por tantas vezes sim Por tantas vezes sim Mas sempre está comigo Tá sempre junto a mim Um abraço seu Me satisfaz Um beijo seu É bom demais O seu amor Nui Pra outro lugar Longe daqui Eu vou levar você Quando chegará Vamos curtir Dê-me cerveja pra valer Pra outro lugar Valor de graça Eu vou levar você Quando chegar Vamos curtir Dê-me cerveja pra valer Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem seguras Até madrugada A gente na rua Eu e você Fiquem seguras É dois segundos É bom demais Você adora Daqui a 15 dias Nosso DVD na praça Eu não gosto de incentivar Ninguém bebê não Mas se quiser Tá liberado Vamos rocha Tá com saudade de mim Das nossas noites de paixão De ver o som nascendo Em cima do meu colchão Saí de mãos Estão sentadas na beira da praia Desenhar o coração e ver o malevá Tá com saudade do carinho gostoso Daquela noite de prazer De dar um beijo e o mundo parava Mas só tenho uma coisa Pra te dizer Pra te dizer É assim Portal da divulgação oficial Do meu pensamento O meu pensamento Por que você não vem pra me aquecer Me matar a saudade do carinho e matar a saudade que eu sinto de você Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu bebo Eu bebo Eu gosto é de beber Bebo um uísque e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farriar Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Sou Mix Estúdio Gravando a galera Alô aí, quer fé em São Paulo? Tamo junto Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo E o nome dele é R. Café O cara dos bits Não falem do nome dela Aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela Que só judiou de mim Que me iludiu Que me enganou Me trocou por outro E depois me deixou E quase acabou com minha vida Oh vaqueirinha Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo e bora da sua pisadinha Oh vaqueirinha Eu não consigo esquecer o cheiro da sua calcinha Oh vaqueirinha Sobe aqui no meu cavalo e bora da sua pisadinha Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou Não falem do nome dela Aqui perto de mim Eu tô tentando esquecer ela Que só judiou de mim Que me iludiu Que me enganou Me trocou por outro E depois me deixou